Bateria, puta que pariu, tá com o celular deitado, beleza? É, depois abre o YouTube, tem. Vai, manda ver, manda ver. Vai meu baixista favorito. Agora vai, hein? Aí Rogério, agora com você, hein? Tô melhor com o favorito. Tô nenhum, rapaz. Vai, meu baixista favorito. Vai. Um, dois, três e... 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 Amém. 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 Amém.